Eu não vou embora, eu não vou embora Eu não vou embora, eu 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 vou embora, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Eu tomei um banho, lavei o meu cabelo Depois de treinar Aí eu venho aqui, passo aqui Aqui, aqui Eu passo no colo também Aí eu venho aqui passando Sempre dando batidinhas pra cima Passo aqui no pescoço Aí aqui eu venho, passo aqui na área dos olhos Aí sobrou um pouquinho, eu passo nas minhas mãos A gente tem que cuidar das mãos, tá gente? Porque a nossa mão, ela envelhece Ó, eu venho aqui, ó Com o protetor solar Inclusive já está acabando Tá acabando O meu rosto, gente A minha pele, ela está bem... Como é que eu posso falar? Pra vocês Nossa Então eu vou ter que secar esse cabelo Eu acho que eu vou sair com ele molhado Que não vai dar tempo Tá bem ressecadinho O que é que eu vou fazer? Ó, eu vou passar essa pomadinha aqui Porque ele está muito ressecado Aí antes de passar É mais nessa área aqui que está ressecada, sabe? Aí eu venho aqui, ó Passando Pra deixar bem... Bem hidratado Principalmente aqui na área dos olhos, gente A gente tem que hidratar bem Inclusive está... Minha pele está descamando Ó Tá vendo? E aí... Não irei passar o serum agora no cabelo Vou esperar ele dar uma secada melhor Daí eu venho com essa daqui, ó Minha espécie está... Seca Tá até coisadinha aqui De molhar Voltei, ó Eu vou usar aqui, ó Um baby cream Ó Daí eu venho aqui Vou passar pouquinho Ele não resseca muito a pele Por esse motivo eu vou usar ele hoje Porque... Minha pele está muito seca Ele é caro, viu, gente? Ele é bem caro Ele não tem um preço muito acessível, não É igual o meu protetor solar O outro Ele também serve como protetor solar, tá? Mas ele é muito bom Porque ele não danifica o rosto Ele não resseca a pele, sabe? É muito importante, gente Vocês usarem produtos bons Porque... Principalmente quando vai pro rosto, sabe? Pra não danificar a sua pele Não deixar a sua pele natural, sabe? Não pesa E deixa a pele respirar Os poros respirarem, sabe? Porque quando você também Você... Diariamente você... Pesa muito a pele Faz mal pra pele Acaba não deixando A sua pele respirar Ó E dá um efeito Bem top, tá vendo? Aí eu venho aqui com esse pó Que ele é mais escurinho Um pouquinho Eu venho fazendo isso aqui, ó Só um pouquinho, sabe? Ó Ó Perfeito, gente Fica perfeito Ó Ó O segredo é você cuidar da sua pele Esse é o segredo Prontinho, babies Maquiada Agora o que é que eu vou fazer? Finalizar aqui, ó Com o meu serum Passar aqui no meu cabelo E aí Eu vou secar meu cabelo Make pronta Gostaram, gente? Make e cabelo pronto Sequinhos Ó Eu estava pensando em tirar as pontas Do meu cabelo Mas eu não vou tirar Vou deixar ele assim mesmo Pronto E estou pensando em cortar a franja também Mas eu já não sei E aí, o que eu faço? Dicas Vai uma dica A simplicidade É o que há De mais lindo No ser humano A verdade A humildade De alma O amor E nas vocês que estão me perguntando Os meus cílios Eu faço na Pink Leste, gente Eu iria deixar aqui marcado, tá? Eu só faço lá Eu faço lá há muito tempo Já fazia em alguns anos Que eu só faço lá com as meninas Eu fiquei aí uns 6 meses sem Ou 7 meses sem E voltei, ó Esse modelo É o modelo gatinho, tá? Ele vem do menorzinho E vai até o 11 aqui, ó Fica perfeito Fica bem delicado Queria deixar aqui o Instagram Se vocês quiserem Esse modelo aqui é o gatinho Ele vai do menorzinho Acho que Se eu não me engano É do 7 ou 8 Até o 11 aqui no final Gente, não sei vocês Mas eu Sempre quando eu vou Quando eu irei viajar Eu busco muita segurança, né? Em relação a tudo Em relação Aonde eu irei ficar Se é um lugar seguro Se eu posso confiar Porque hoje em dia Vocês sabem como estão as coisas Então eu encontrei a XT A XT, gente Você baixa o aplicativo E você faz tudo online Você recebe tudo online Via e-mail, gente É super, hiper, mega seguro E o melhor As unidades Ficam nas melhores áreas De São Paulo Curitiba Rio de Janeiro Florianópolis E, gente Os apartamentos Tem tudo Tudo que você possa imaginar Para você Se sentir em casa Eu consegui Um mega desconto Para você Clica aqui no site Conhece mais A plataforma Os apartamentos Tem o estúdio Tem apartamento De um quarto A dois quartos E o melhor Gente Tem tudo Tem tudo Tem água Filtrada Economiza muito É água filtrada Pelo menos Para mim Que eu bebo Muito água É internet Geladeira Fogão Micro-ondas Tudo São lugares Aconchegantes Sabe, gente Que você Tem varandinha Que você Você se sente assim Abraçado Sabe Como se você Estivesse No conforto De sua casa E o melhor A segurança Né Hiper Mega seguros E tem Unidades Que Acho que a grande Todas as unidades Tem academia E algumas unidades Tem piscina Sauna Então O que você Está esperando Gente Corre lá E já garanta O seu O ponto De desconto Tá bom Já aconteceu De o Sotian Aqui atrás Abrir Seu E você Está na rua E você Tem que voltar Para poder Consertar o Sotian Fechar ele Ele abriu Gente Que engraçado Gostaria de agradecer Os meus Nadináticos Pela tag De ontem Muito obrigada Vocês aí Sempre estão Me colocando Em primeiro lugar No X Né Que não é Twitter Mas é X Muito obrigada Vocês sempre Comigo Vamos ver Se a gente consegue Fazer um space Hoje Eu tenho muito Para conversar Com vocês E também Matar a saudade De vocês Essa semana Vai ser um pouco Corrida Para mim Tem algumas coisas Para resolver Que eu não posso Mais adiar Muito obrigada Vocês são incríveis Vocês são São o melhor De mim Eu acho que é isso Posso falar isso Vocês são o melhor De mim Vocês são muito Parecidos Comigo E vocês São intensos Eu não bloqueio Ninguém Eu adoro Quando a pessoa Me odeia E fica assistindo Meus stories Me bloqueia Eu não sei